Música Começando mais um vídeo tutorial do BaixaKey com dicas do Windows 7. E agora você vai ver como é simples modificar as fontes que aparecem em menus, títulos de janelas e outros locais do sistema. Clique com o botão direito na área de trabalho e em personalizar. Clique em cor da janela. Então clique em configurações de aparência avançadas. Modificar a fonte é bem simples. Primeiro selecione qual item deve ser modificado. Veja que você pode clicar na imagem para escolher exatamente o que deseja alterar. Ou então, explore o menu item para escolher o que mudar. Depois use a opção fonte para escolher o tipo, tamanho e a cor de sua preferência. Quando terminar, é só clicar em OK ou Aplicar. Dependendo do que for alterado, as mudanças afetam outros elementos da interface. Veja como uma fonte grande resulta em botões enormes. Você pode salvar a configuração que acabou de criar. Assim é fácil aplicar o estilo novo sempre que você quiser. Na área de personalização, clique com o botão direito sobre tema não salvo e selecione salvar tema. Também é fácil voltar ao estilo original. Selecione qualquer um dos temas padrão do Windows e aplique-o para isso. Curta essa dica e continue ligado nos nossos vídeos. Até a próxima!